Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne Galera, tamo aqui, deixa eu só confirmar se tá gravando tudo, tá gravando, show de bola Vamos lá, tamo aqui de volta com o Super Mario World do Super Nintendo no Nintendo Switch É isso mesmo, vocês não tão vendo aqui o envoltinho porque eu fechei Vamos aqui jogar Vanilla Secret 2 É, tamo aqui na fase 3, vocês tão acompanhando aí Eita lelê Tenho medo não rapaz, deixa aí pra lá, já passou, passou, a gente só vai Gosto do Dino dessa fase aqui Aqui é pra gente poder pegar uma... Ei, cuspei pro lado errado Aqui é fogo, é muita tartaruga pulando, Cassilda Aqui tem que ser assim, ó, 400 Ah, droga 2.000 Ah, tentei fazer uma vida, dá pra fazer, cara Dá pra fazer uma vida aqui Ah, tô abusando, eu vou morrer isso sim, deixa eu sair fora aqui Morri Ah, dá pra fazer uma vidinha aqui, dá pra fazer uma vidinha Dá pra fazer uma vidinha Vamos lá, Vanilla Secret 2 de novo, vamos tentar mais uma vez aqui Toma, foi-se Toma, foi-se Toma, foi-se também Ah, foi-se de novo, hein, foi assim que eu morri da última vez, hein Oito mil Oito mil, aqui, ó Uma vida, duas vidas, delícia Perdi a pena, né Tudo bem Peguei o cogumelo, não tem problema Ah Vamos sair fora daqui, desse lugar Tentar passar sem morrer Ó meu dino ali Ó meu dino, querido dino Não dá pra entrar aqui Meio da fase, crescemos Ok Ok, vamos ser cuspida A gente entra aqui, ó Não é isso? Ah, não entra não, cara Aí é uma vidinha, show de bola E vamos passando, e vamos passando Terminamos, pronto Passamos, show de bola Vou passar mais uma aqui E já vamos pra próxima logo O negócio é galgar fases Galgar fases Essa é na água, Vanilla Secret 3 Vamos começar aqui, Vanilla Secret 3 Cara, mas de pena Quando você tá com a pena É muito mais simples Quando eles não te arrastam Pro outro lado, né Aí, ó Perdi o dino Perdi o dino Perdi o dino Perdi o dino Caraca, e o cagaço E o cagaço O cagaço Uou, quase me contorcendo todo aqui Show, passamos também Passamos no modo errado de passar, né Mas passamos Foi difícil, foi difícil É, vamos pro castelinho Vanilla Fortress Vanilla Fortress Sem problema Sem estresse, só vamos Só vamos entrar aqui Vamos nessa Ih, é debaixo d'água isso aqui Esqueci Tô jogando muito mal, né Já que eu tô assim Já que eu tô assim Eu vou aqui Dane-se Vamos por aqui Não sei qual é a vantagem Mas tem um cano Se tem um cano A gente ia ter pelo cano Me ferrei Me ferrei Ai ai Difícil Vamos lá de novo Vanilla Fortress Cara, muito tempo que eu não jogo essa fase aqui Super Mario World é sensacional É o melhor mesmo, é o melhor Ah, eu vou por aqui Não vou por ali não Dane-se Entrar pelo cano Aqui tem que dar os totózinhos Só bem devagarzinho Sabe? Pra não ir muito Se você for muito Se ferrar Aquele dente ali cai Deixa eu cair Cara, esse aqui é demais Esse aqui parece Mario Maker, cara O troço é osso Foi daí que veio a ideia do Mario Maker Meu irmão, é osso É caveira Tudo junto De uma coisa só Os macacos Tão piando aqui na minha janela Passei por cima Aqui tinha um troço O que era? Acho que era só uma moedinha Eu volto aqui porque Acho que era só uma moedinha que tinha Não tinha mais nada de mais não Não tinha nada, só moeda Só pra fazer o tempo Não venha aqui por cima Venha por baixo Caraca, é muito inimigo, maluco Super Mario Maker isso Ou é Super Mario World? Não lembrava mais, cara Nadei, passei Nadei, passei Deixa vir, deixa vir Queremos dificuldade Dificulidade Só vem Ah, vai Vai que eu vou passar aqui? Se esses bichos não vêm Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir Ah, mentira Ah, mentira Putz, perdi Poderia ser preciso aqui nesse castelo Ah, esse é o Rony Já me ferrei Já me ferrei aqui Pronto Yeah Show Passei Uou Você queria cair Tudo bem, Fortress Passado mais uma fase aqui Só vamos Ah, ligou a pontezinha Aê, garoto Ih, tem mais uma fase aqui Save e continue Hum Hum Tchau Tchau